Oi empassada, tudo bom com vocês? Gente, eu espero que você esteja bem, eu tô bem também Vim aqui hoje fazer um vídeo diferente Que eu quero testar um microfone que eu comprei pela internet Que ele promete ser super prático pra quem grava no celular Que é o meu caso aqui Eu sou o tipo de youtuber que não conseguiu gravar com câmera Essas tecnologias muito grandes assim já tá acima do meu conhecimento, né? Eu prefiro o celular E esse microfone a gente põe no peito pra gente gravar em outros lugares Tipo assim, vai numa festa, tem uma falação do povo Às vezes eu perco de gravar pra vocês numa festa Por causa daquela falação, aquela falação Mistura tudo, eu perco o áudio Então agora esse microfone diz que isola só a minha voz no meio da festa Tô no lugar que tá ventando, eu vou gravar e fica aquela Aquela roncação no microfone, roncação no celular, roncação no celular Não há quem escute nada E esse microfone diz que isola só a voz da gente sem o vento E também eu vou ficar com o microfone aqui no peito, né? O Silvio Santos, no trio dele, eu comprei o meu Vamos ver Diz que é super prático, fubá O nome dele é... O Lanzi Wmic Ele não é um microfone barato, mas eu comprei pra aumentar a qualidade aqui pro 6 Tem uma versão dele que é mais barata, que chama o Lanzi J12 Só que não funcionou no meu celular por algum motivo, eu não sei, fubá Então o que eu vou fazer? Vou testar aqui junto com vocês esse microfone Deixa eu abrir aqui no lugar certinho Porque se não funcionar, eu posso devolver Então vocês precisam avaliar pra mim se vale a pena Quando eu tô gravando lá na cozinha também Às vezes eu sinto que o som não tá muito bom Quando eu tô gravando limpeza pra vocês que eu quero ficar longe Eu sinto que o som não tá muito bom E daí eu fico incomodado, fubá Porque eu gosto de trazer uma coisa de qualidade aqui pra vocês O dono do canal já é meio bagaceira, né? Mas o material de trabalho pode ser melhor Tomara que funcione, fubá Eu tô tão precisado do microfone aqui Que às vezes a área vai funcionar É uma caixinha bonita Deixa eu abrir aqui junto com vocês Bom, antes de abrir, fubá Se inscreva no canal É muito importante que vocês se inscrevam Fica louco de feliz se você se inscrever, viu? Não seja coração peludo comigo Olha, eu tô pagando caríssimo no microfone aqui Pra poder fazer um vídeo bom com vocês Se inscreva Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam do vídeo aqui do canal Que ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos abrir aqui Pergunta se abre Ah, não, tá abrindo Ah, eu tenho medo de abrir essas coisas chiques, estragar Deus é pai Pera aí Ah, agora vai abrir, fubá Tá mais difícil que abrir a caixa da perpétua Lembra lá da tieta? Ó, abri aqui, fubá Aqui dentro Ai, caiu o negócio Veio um negócio de selinho de qualidade Cheguei guardando aqui Veio o manual de instrução É, tudo em chinês Não vou traduzir o chinês Que eu não quero ser melhor que ninguém aqui Daí, aqui dentro, ó Ó, como que ele vem numa caminha Tudo acolchoadinho E daí, ó, vou tirar aqui do acolchoadinho O que que tem? Tem isso daqui Que eu não sei o que que é Parece um porta-joia Um caixa de fósforo de gente rica Pera lá Que isso? Ai É o peleguinho, fubá Quer ver, ó Tem que tirar com cuidado aqui Que se for pra devolver Tem que devolver com o pelego do lugar Um peleguinho de colocar em cima do microfone Calma que eu já vou mostrar o microfone do cesto Parece um rabo de coelho, né? Parece que alguém pegou o rabinho do coelho E fez assim, ó Puxou Coelho como se fosse algodão E tem outro peleguinho Que são dois microfones Não contei pra vocês ainda Calma que eu vou contar E veio mais um fone de ouvido Não sei nem por que que veio um fone de ouvido Mas veio E veio mais um negócio de carregar Na força Agora vamos abrir o microfone Pera aí Ai, meu Deus Veio tudo emburadinho Que nem pamonha Abri certo aqui Porque se tiver de devolver Já viu, né? Ai, tomara que funciona o meu telefone Ah, agora saiu aqui Pera aí, vamos tirar O papel da pamonha Mas abri Ai, que bonito Bonito não adianta Tem que ver se funciona, né? Ó A hora que abre aqui Fubá Dentro dele Ele vem um microfone Que a gente gruda aqui assim, ó Desse tipo, tá vendo? Gruda aqui e sai falando E veio outro microfone Vamos supor que eu vou gravar Com algum amigo meu Com o Marquinho Com o Eder Com a Vanessa Com qualquer pessoa que eu vou gravar Daí eu grudo isso aqui Na gola deles também E esse daqui A gente gruda diretamente No telefone aqui, ó Tem pra iPhone E tem pra Pra Android Que é o que eu tô gravando vocês aí agora Mas eu peguei exclusivamente Pra sair assim Como que eu posso dizer? Onde é que eu vou pra rua gravar? Então eu vou Comprei a do iPhone Eu vou deixar até o link Aqui embaixo pra vocês Subar a casa Se vocês queiram saber o preço Queiram comprar Vocês já compram com o meu link Que já ajuda aí um pouquinho aqui Então diz que é assim Grudou aqui no celular Já tá funcionando o microfone Então eu vou Grudar aqui no celular Deixa eu ver Vou grudar aqui E vou testar Vou gravar com esse telefone Agora aqui Pra vocês ajudar Eu avaliar Ver se tá funcionando Ver se tá bom Ver se presta Se prestar eu fico Continuo pra gravar vídeo Pra vocês Se não prestar Eu já levo lá no correio Hoje mesmo Ajuda eu avaliar Fubá Vocês vão ser meus juízes Teste 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 Testando o som Testando 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 o som Testando Teste 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 Testando Testando Mais longe Testando Testando Começar aqui pela cozinha Fubá Que às vezes eu quero gravar vídeo pra vocês E eu quero que vocês vejam de longe Pra vocês poderem estar vendo a cozinha aqui E eu acho que o som não fica bom Então o que que eu faço? Vamos supor que eu esteja lavando uma louça Ai que tristeza Lavar louça com frio desse Tem que lavar Vai fazer o que? Então aqui eu tô fazendo o som com microfone no peito E aqui eu tô fazendo o som sem o microfone Fubá Pra vocês avaliar a diferença de um som com microfone e sem microfone Quero que vocês vão avaliando aí pra mim E agora vamos avaliar aqui Fubá Vamos supor que eu esteja gravando aqui na cozinha Pra vocês agora de frente Mexendo nas coisas Mexendo na louça aqui Ligando a água Mexendo nas portas dos armários Nas gavetas E agora o som sem o microfone gente Veja como que tá aqui ó Mexendo nas coisas Mexendo nas panelas Mexendo nos armários Ligando a água E agora o som com o microfone de novo Fubá Diz pra mim o que que vocês acham Aliás Se vocês quiserem Eu posso até gravar sem balcão aqui Porque agora a câmera pode ficar mais longe Vocês decidem Vocês acham que é melhor também Com o balcão que tinha Ou sem o balcão aqui Pra poder cozinhar pra vocês Vocês dizem pra mim gente do céu O mais importante é a qualidade pra vocês aqui Agora eu quero que vocês avaliem Então o microfone no carro né Pra ver o som Se tá tudo limpinho Se não tá roncando Se não tá atrapalhando o som lá de fora O motor do carro E agora Sem o microfone gente Pra vocês poderem avaliar o som Junto com o ronco do carro né Que é o que Como que eu posso dizer Que é o que atrapalha o som do microfone Vocês viram qual que é a diferença? Eu quero que vocês me ajudem aqui gente Se ficou bom ou não ficou bom Vamos supor que eu esteja aqui contando uma história pra vocês Agora o telefone tá um pouquinho mais longe Eu não preciso falar alto Não preciso tá machucando as minhas cordas vocais Pra poder fazer vídeo pra vocês Eu acho que daqui dá pra vocês escutarem certinho né Esse é o som com microfone E esse é o som sem microfone né Veja como que é o som sem microfone Que precisa avaliar Pra dar e testar Agora é o som com microfone de novo O que que vocês acham? Vamos supor que eu esteja gravando um vídeo aqui Que eu tô varrendo o chão Então eu tô varrendo aqui Eu não preciso gritar Pra vocês terem ouvido eu ó Tô varrendo Varrendo tudo certinho aqui E vocês tão me ouvindo agora Agora vamos supor Que nós não tivéssemos com microfone Esse que é o som agora Sem o microfone varrendo Vocês vejam do céu Eu não sei se tá bom Então eu preciso que vocês saibam Pra acabar esse negócio Essa gritaria na minha vida Porque olha Ai tô indo andar agora Gente do céu Já tô aproveitando pra testar Aqui na estrada Que é que venta né Mas agora com o microfone Sem fio querida Pode ser que as coisas sejam melhor Então eu tô indo lá na estrada Se eu escutar uma buzinada Alguma coisa Não é a polícia É um caminhoneiro Que tá buzinando pra mim Falou assim Nossa quem será Aquele repórter ali no meio da estrada Deixa eu levar ele Mentira Eu não sou desses E aqui no alto da estrada Bem aonde que venta gente Agora eu não tô forçando a voz Igual eu preciso forçar Quando eu tô sem microfone né E vai passar o carro E eu não preciso falar alto com vocês Pra poder que vocês escutem Eu vocês viram Passou o carro E eu tô aqui ó Lindo e fino no microfone Parece que tá funcionando Parece que é coisa boa Tomarem né Tomarem Ó Vou passar outro carro ali ó O som do carro Não atrapalha O meu som do microfone aqui Isso que é o importante Mais um Vamos ver se eu ganho Uma buzinada também né Gente que ninguém é de ferro Xé Perigoso ter passado por cima de mim Agora vem vindo uma ambulância Ou é carro do hospício Vamos ver se me leva Carro branco Não levou Quer dizer que eu não tô tão louco assim né E tá ventaninho aqui Agora eu tô dentro do mercado aqui Vocês sabem que aqui a gente não fala muito alto Porque dá vergonha na gente né E porque tem As pessoas também ficam olhando Querendo saber o que a gente tá falando Já quase morre de vergonha Eu prometi vergonha Então vem aqui com quem não quer nada Cheira um produto Do dois passos Cheira um outro produto Cheira um desinfetante Que pobre que se preza Ele cheira produto no mercado né Então veja agora O som com o microfone E agora sem o microfone Gente hoje tá de manhã Aqui o mercado tá vazio Não tem muita agenda É melhor hora pra Poder tá gravando né Mas pelo menos vocês estão vendo Como que é O som sem o microfone E agora veja Com o microfone de novo O que que vocês acham Vocês acham que compensa Assim pra esse lugar Quando eu for entrar numa loja Num mercado Né Quando eu for Comprar alguma coisa por aí Não mentira Eu não sou desses Então esse é o aparelho Fubá Ele vem assim na caixinha Como eu mostrei pra vocês A caixinha tem um negócio Que faz grudar ó Ele gruda aqui Coloca lá gruda Deve ter um ímã Alguma coisa Daí a gente fecha aqui E põe pra carregar Na força aqui ó O buraquinho É que nem carregar celular Fubá Carrega disque Funciona às oito horas Sem parar Então agora eu quero Que vocês ligam pra mim Vocês avaliem Se vale a pena Ficar com esse microfone Pra fazer os vídeos Lá na cozinha Os vídeos lá fora Os vídeos numa festa Os vídeos dentro de uma loja Ou vocês acham Ah não Fubá Tava bom do jeito que tava Mesmo Nós aceitam Então eu quero Esperar vocês avaliar Pra ver se eu fico Com o microfone ou não Eu gostei Eu vou sincerar pra vocês Eu gostei Eu acho que o preço É um pouco elevado Mas é uma coisa de qualidade É uma coisa boa né Fubá Bom Vamos ver Agora no final Você decide Gente esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido O link do microfone Tá aqui Tem um microfone Tem um link do microfone Que é um pouco mais barato Que esse também Que é da mesma marca É um que foi lançado Um pouco antes desse Ele serve tanto pra iPhone Quanto pra Android Se vocês quiserem Dá uma fuça Se quiser comprar Vocês comprem E faz igual eu Eu tô aqui Decidindo se funciona Se funcionar o fixo Se não funcionar Eu despacho de volta Aqui né Não tem como a gente ficar Com uma coisa que não funciona Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assistam dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Daqui uns dias Eu vou estar com o microfone Igual do Silvio Santos Aqui querida Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau